Gravando Como que põe a minhoca no anzol Juninho, brinca de free-fire Juninho, brinca de free-fire Juninho, que filme brinca de free-fire Vai, brinca de free-fire Olha que nem free-fire assim Eles andam assim Para de surfar, não faz fim de carregar na vida Juninho, não sabe isso aí Agora faz a dancinha O inimigo O inimigo Quer vir fazer a dancinha, Coreba? Agora faz daquilo Assim do... Agora faz a dancinha Agora faz a dancinha